Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vou tá fazendo o segundo vídeo aí do controle de bola, cara. Fiz o primeiro aí, a galera pediu muito pra fazer o segundo, então vou fazer pra vocês poderem treinar aí e ficar com controle absurdo, tá bom? Igual a mim, hein? Beleza? Ah, garoto! Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, clica no sininho aí, pessoal, pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber a notificação e deixa aquele like pesadão, que é muito importante, beleza? Fechou? Então, bora pro vídeo aí, hein? É nóis! Galera, então vamos lá então pro primeiro exercício aqui, que é muito simples, mas muito bom de fazer e ajuda muito no controle. O que que seria? A gente vai tá fazendo um pra frente e pra trás, usando somente a sola do pé, tá bom? Trabalhando os dois pés, no caso a direita e a esquerda. Então seria isso aqui, ó. Eu dou um toque pra frente, pra frente, um, dois, três, quatro, e aí depois volto, um, dois, três, quatro. Só que aí eu faço com salto, então seria um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então seria esse o exercício, tá certo? Se liga no exemplo aí. Galera, o segundo exercício é muito simples também, mas muito eficiente. Vai te ajudar muito, hein? Que é um corte de letra, onde a gente vai tá trabalhando as duas pernas, tanto o corte com a direita, como o corte com a esquerda. Então como que eu vou iniciar? Dou um toque pro lado, então faço a letra, voltou, faço a letra, e aí vai da sequência, certo? Aqui eu tô fazendo devagarzinho, mas é justamente pra vocês entenderem. A gente toca na bola com a parte interna do pé. Então aqui, ó, imagina que a bola tá aqui. Então, ó, coloquei a bola na frente, eu vou tocar aqui, ó, certo? Trazendo essa bola pra trás. A mesma coisa com a perna direita, ó. E aí você pode tá acelerando, certo? Pra poder tá fazendo, beleza? Se liga nos exemplos aí. Galera, o terceiro exercício é muito fácil de fazer, muito simples também. Só que agora você precisa de um espaço maior. Seria basicamente um corredor pra você poder fazer ele, tá bom? Então como é que vai funcionar? A gente vai dar uma penteada com a perna direita e dou o corte com a perna esquerda. Dou a penteada com a perna esquerda e dou o corte com a perna direita. Então seria isso aqui, tá bom? Então, ó, vou fazer um pouquinho mais rápido, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então seria esse movimento que você tem que fazer. Por isso que eu tô falando pra você ter um corredor que você vai ter que deslocar pra frente, entendeu? Pra você poder dar sequência nos lances. Então se você tiver na quadra, faça de uma lateral pra outra, tá certo? Que seria bacana também. Ou se você tiver na sua garagem, tiver no espaço que você tiver, procura ficar num corredor mais longo pra você poder executar, fechou? Se liga nos exemplos aí. Galera, vamos lá pro quarto exercício, certo? O que que acontece aqui, ó? Vou tá utilizando as duas pernas, beleza? Vou fazer um deslocamento por um lado e pro outro aqui. Vai ser bem bacana e vai te ajudar muito a melhorar seu controle, tá bom? Principalmente na hora de dar um drible. A marcação às vezes tá na sua frente, você dá aquela balançada, né? Pra você poder driblar e refazer um corte na diagonal e sair dele. Então, ó, primeiro toque seria o quê? Piso na bola, joga pra esquerda, piso com a esquerda e joga pra direita. E aí vai, ó. Então seria isso aqui que eu estou fazendo, tá bom? Ó, e aí você pode acelerar, certo? De um lado pro outro. Pode alongar um pouquinho mais a perna, ó. Trabalhar mais esse movimento mais longo também, tá? Pra te ajudar a melhorar seu controle de bola. É importante fazer com as duas pernas, porque na hora que você precisar, você já vai estar preparado pra fazer o drible pra qualquer lado, tá certo? E aí, disso aqui, você pode emendar um drible. Quem sabe, às vezes, uma balançada e um corte aí vai. Beleza? Se liga nos exemplos aí. Galera, o quinto exercício é o mais complexo, mas que ajuda você demais, cara, a melhorar seu controle de bola. Então vamos lá. A gente vai estar fazendo o drible do falcão invertido aqui, tá certo? Então como que funciona? Eu já piso na bola com a perna direita, puxo a bola e dou uma pedalada e piso com a perna esquerda. Puxo a bola, ó, já emendo uma pedalada, piso com a perna direita. Ó, dou uma pedalada, piso, pedalada, piso. Então seria isso aqui, certo? Só pra lembrar o detalhe, pra ficar fácil. Na hora que você pisa, você vai jogar essa bola na frente da outra perna. Aí automaticamente você já emenda uma pedalada pra fora, pra você poder dar sequência. Ó, pedalei e troquei. Pedalei e troquei. Pedalei e troquei. Pedalei e troquei. Aí você vai trabalhar a questão do salto pra você poder dar sequência. Então, ó, pedalei. Aí você pode começar devagar e depois você vai acelerando. E aí vai, beleza? Se liga nos exemplos aí. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí. Esses exercícios são muito massa de fazer. Eu tenho certeza que vai melhorar muito, cara, o seu controle de bola. Tá certo? Fechou? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Ou se tiver sugestão também, deixa nos comentários e a gente vai trocando uma ideia aí. E eu vou fazendo novas gravações pra vocês. Fechou? Então fica com Deus. Um abraço e fui! Ha!